Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre anexo e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de anexo Adjetivo Que foi acrescentado a, incorporado Que fica próximo Sinônimos de anexo Anexo é sinônimo de adjunto, adstrito Definição de anexo Classe gramatical, adjetivo e substantivo masculino Plural, anexos feminino, anexa E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.